A compra é demais, tem um patata. São Luís. Isso aqui é o reprodutor? Não. Isso é isso? Não. É não, né? Ele está aqui, né? Ele está aqui. Aí. Você vai descartar ele, pai? Vai. Aquele que comprou do... Ali no Trivar, né? Aquele parte do preço. Como é que chama aqui? É um patata que ficou muito grande. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, boi Ai, mansinho, fora Oi Oi, oi, oi Ai, ai, ai Oi Oi Ai, oi, 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 oi Manda, boi Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai Ai, 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 ai Nossa, agora ele sai igual uns doidos É fechar? É fechar Marra aqui, ué Tem nem um boi meu Deu tempo, cê vê Deu tempo, cê vê Ai, ai, eu já dei uma verificada ai no Réveillon Tinha contado 5 Tinha 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 E aí E aí Ai 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 Ai, né, Clou Ai, Boi Ande, Boi Ande, Boi Oi! Atá! Oi! 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 Pega o preto. Vai, boi! Aperta! Aí, agora foi. Mais manso, né? Olha a minha varanda, viu, senhor? Aperta a montanha Isso é os outros, mas você vê? Brigando lá com o outro Aperta a montanha Aperta a montanha Aperta a montanha Aperta a montanha Aperta a montanha